Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um glow up, né? No meu dia de sábado, então nesse sábado eu acordei 10 horas da manhã. Não costumo colocar despertador durante os fins de semana, porque eu gosto de acordar mais cedo, mas como nesse dia eu queria me cuidar, enfim, coloquei pra acordar 10 horas da manhã. Então eu já fui pro banheiro, escovei meus dentes, tô agora lavando o meu rosto com esse sabonete da Salve que eu amo, é o meu preferido. Inclusive a gente tem um ponto de desconto lá, vou deixar aqui na tela pra vocês, 30 reais de desconto nas roupas acima de 99 reais. E eu amo todos os produtos da Salvezinho de coração. Depois eu fui pro meu quarto organizar a minha cama, não sei vocês, mas eu não consigo fazer nada enquanto a minha cama não tá arrumada, eu preciso dela toda organizadinha, enfim, pra conseguir colocar a minha cabeça pra funcionar. Eu não me sinto bem quando eu levanto e não arrumo a cama, então eu arrumei minha cama, acabei mostrando pra vocês. Pra quem me acompanha aqui vai saber que eu mudei a disposição dos móveis no meu quarto, porque era de outro jeito. Tentei meu cabelo e já fui passar uma hidratante na minha pele também da Salve. E não adianta cuidar da pele só de fora, tem que cuidar de dentro pra fora também, então já fui beber um copão de água que eu tô agora controlando pra tomar bastante água durante o dia. Passei um body splash, que eu gosto de ficar cheirosa, e aí eu decidi, me deu um tique de querer arrumar minha penteadeira. Ela tava suja, vocês perceberam pelo espelho, né, nos takes anteriores. Então já fui tirando tudo de cima, que eu queria fazer uma limpa em geral, tirar algumas coisas pra doar, enfim. Essas flores eu ganhei de Dia das Mulheres, do meu namorado, eu amei, aproveitei e mostrei pra vocês. E aí eu já tô tirando item por item, passando um paninho pra tirar poeira, enfim, porque eu queria mudar essa organização. Eu comprei esses organizadores de acrílico na Shein, e daí eu queria usar eles na minha penteadeira por serem maiores, e eu acho que ia ficar melhor a organização dos itens. Então eu limpei eles e já fui organizando aí as coisas de pele mesmo, preparação, enfim. Coloquei um time-lapse pra mostrar pra vocês só um pouquinho aí da organização, e reparem na bagunça da cama. Nesse momento eu tava tirando itens que eu queria jogar fora, o que eu ia doar, o que tava vencido, enfim. E daí eu deixei em time-lapse aí mostrando pra vocês. E agora que eu comecei a organizar tudo, eu mudei um monte de coisa de lugar, depois vocês vão até ver que eu fiquei um pouquinho perdida. E fui limpar por fora da penteadeira, então eu limpei bem que tava um pouquinho encardida, como ela é branca, né? Mostrei aí pra vocês depois de limpinha e organizada como que ficou. E fui pra esse móvel do lado voltar com a organização dos meus cremes, perfumes, enfim. E eu já tinha limpado tudo, tá, gente? Só tava organizando mesmo. Eu amo esse porta-joias da Shein, eu já aproveito e deixo os meus perfumes que eu uso assim mais pra sair, os mais bonitos, né? Aí em cima pra dar um luxo assim na penteadeira. E agora a hora de me cuidar, eu fui separar as coisas pra fazer a unha. Nesse dia eu decidi colar a unha putista, porque como eu faço o donto, tava com saudade de umas unhas grandinhas. Mas comecei pelo pé, tô mostrando aí o antes pra vocês. Não gravei eu fazendo o meu pé, porque não tinha como gravar. Mas esse é o depois. Eu sempre gosto de um branquinho básico, então a minha mãe quebrou ali no cantinho, por isso que tá daquele jeito. E agora já fui pras mãos. Eu amei essas presilhas que eu comprei na Shein, porque facilita muito. Olha só, coloca e o esmalte já sai assim na hora. E eu tava com o esmalte quase vermelho, um pink bem avermelhado. E olha como saiu com facilidade, gente. Essas presilhas assim são tudo. Fui passando já um hidratante pra amolecer a cutícula, pra depois eu fazer a cutilagem. Aí eu venho dando acabamento com a lixa. Eu lixo bem pouquinho, porque a minha unha tá em fase de crescimento. E eu gosto de dar umas ranhurinhas com a lixa assim em cima dela, pra unha puxiça poder durar mais. E daí eu já fui abrindo a unha puxiça. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas passei uma base fortalecedora na minha unha. Vocês vão reparar que ela tá até com um brilhinho. Antes de colar a unha, eu sempre passo a base. A cola que eu uso é essa Tree Bond. É tipo Super Bonder mesmo. Eu gosto, sempre uso e pra mim dá super certo. Passo só no comecinho ali da unha e venho pressionando pra baixo. E assim ela não fica com bolhas e dura mais tempo, gente. Reparem que eu já deixei tudo separadinho, os tamanhos, tudo certinho. Eu faço isso com antecedência. E depois é só ir colando. Por fim, ela ficou assim, tô mostrando pra vocês, com pouquíssimas bolhas. E eu poderia deixar quadrada, mas eu queria naquele formato mais bailarina. Então eu comecei a lixar. E agora vai tempo, gente. Lixa, 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 pra poder deixar no formato bem bonitinho. E esse foi o resultado do formato. Ficou do jeitinho que eu queria. Eu tava morrendo de saudade de uma unha comprida. Escolhi esse esmalte, o gatinha da Impala, que é esse rosinha bebê. E eu passei, gente, umas três mãos dele, tá? E aí eu fui passando ele. E, gente, sério, que cor maravilhosa. Depois do rosinha eu vim com esse da Ana Hickman, que se não me engano o nome dele é Efeitos. Ele é tipo um cintilante, passei só uma camada dele. E ele deixa um acabamento perfeito na unha, gente. Juro, fica muito bonito e combina com qualquer cor de esmalte. Depois eu vim finalizando com extra brilho. Se vocês ouvirem alguns barulhos, gente, é porque eu tô dublando e tá chovendo muito aqui na minha cidade, tá? Mas vim finalizando com extra brilho em todas as unhas. E depois eu venho com esse olhinho secante, que eu acho que ele já dá uma hidratadinha na cutícula. Então, assim, eu acho que fica perfeito. Porque a gente fez a cutícula, ainda colou em um postiço, então é bom hidratar. E esse foi o resultado, gente. Eu amei. Essa cor, assim, é perfeita. Eu tava com muita saudade de uma unha grande. E agora é a hora dos cuidados com o cabelo. Vou começar pelo pré-pull. Usei essa máscara da Bio-Extratos, da linha Mais Liso. O pré-pull, gente, é pra você proteger as pontas do cabelo dos danos do shampoo. Então você pode usar um condicionador, uma máscara, o que você preferir. E deixa agindo uns 10 minutos antes de tomar banho e de lavar o cabelo. Sempre faz, tá, gente? Antes de lavar o cabelo, sempre faça o pré-pull. E agora é a hora do banho. Vou mostrar pra vocês o que eu usei no meu banho. Eu usei esse shampoo da Pantene, dessa linha Micellar. Ele é super cheiroso, gosto bastante dele. No dia que eu lavei, eu tava no meu cronograma da Lola. E era dia de hidratação, então eu usei essa máscara. Que ela tem um cheirinho de banana, gente. Esse cronograma é simplesmente perfeito. Quando eu uso máscara, não tenho necessidade de usar condicionador. Então não uso. Pra lavar o meu corpo, eu usei esse sabonete líquido da Natura Ecos. Que o cheiro dele é muito bom. Vocês não têm noção. E ele deixa a pele super hidratada. Como eu raspei a minha perna, eu usei esse esfoliante da Bumbum Esfrega. Ele é da The Creams. Mas eu uso no corpo inteiro, então eu aproveitei e usei ele. De sabonete íntimo, eu gosto muito desse da Lucretin. Só que eu gosto do lilásinho. No dia que eu fui comprar, não tinha. Eu comprei esse verde mesmo. E pra lavar o meu rosto, zero novidade. Limpador facial da Salve. Que eu amo, assim. É o meu preferido, sem sombras de dúvidas. Mostrei alguns componentes dele pra vocês. E a gente tem compão de desconto lá. Vocês já sabem. De 30 reais de desconto nas compras. Acima de 99 reais. Vou deixar aqui na tela pra vocês. E agora é a hora do banho. Meu banheiro é bem pequenininho. Então eu não consigo gravar muito pra vocês. Mas eu umedeço meu cabelo. Não tiro o pré-pull. E já venho aplicando o shampoo. Esse processo eu gosto de fazer duas vezes. Então eu passo o shampoo uma vez. Enxago e depois passo de novo. E depois eu já venho aplicando a máscara. Nesse dia era dia de hidratação do meu cronograma. Quando eu uso máscara, não tenho necessidade de passar condicionador. Mostrei eu lavando meu rosto pra vocês. Mas eu esfoliei meu corpo. Depilei minha perna. É que não tinha mesmo como gravar. Acabei de sair do banho. E, gente, minhas unhas ficaram assim. Mostrei pra vocês, né. Só que o esmalte comprou um pouco grosso. Aí durante o banho dei umas batidinhas. E deu uma estragada. Mas pouca coisa, assim. Então tá tudo bem. Eu vou passar uma máscara no meu rosto agora. Agora são 7h20. Então eu tenho que ser rápida. Porque eu vou sair pra jantar com o meu namorado. E... Ah, eu mudei as coisas aqui de lugar. Tava procurando. No vídeo vai parecer que foi super rapidinho aqui. A organização que eu fiz na minha penteadeira. Mas eu demorei umas 3, 4 horas aqui. Foi bastante tempo. Por isso que eu acabei me atrasando. Eu vou passar essa máscara super renovadora da Salve. Eu amo ela. Ela é muito boa mesmo. Ela é maravilhosa. Ela tem ácido. E é perfeita. E eu tenho um cupom de desconto na Salve pra vocês. De R$30 de desconto nas compras. Acima de R$99. Eu vou deixar o meu cupom aqui na tela. Pra quem quiser usar. Gente, quase todos os padrinhos usam essa máscara. Mas é porque ela é muito boa. Muito boa mesmo. Vou deixar ela agindo aqui uns 10 minutinhos. E depois eu tiro. Ela não é de deixar no rosto, tá? Você tem que tirar ela. É normal. Ela dá uma pinicadinha, sabe? Ela dá uma... Ó, tá pinicando assim o rosto. É normal isso. Depois eu li aqui atrás. Que é normal mesmo. Então eu vou deixar ela agir aqui por uns 10 minutinhos. E vou voltar pra mostrar pra vocês. Uns 10 minutinhos que a máscara tá agindo no meu rosto. E ela fica assim, ó. Ela não seca. Então eu vou ir ali no banheiro. Vou enxaguar meu rosto. E volto pra falar com vocês. Veio meu rosto. E olha isso, gente. Gente, a minha pele já parece outra. Juro. Fica muito boa. Tirar um pouco da minha sobrancelha. Na verdade eu queria fazer um designer de sobrancelha hoje. Mas como eu vou sair pra jantar com o meu namorado. E eu já estou um pouquinho atrasada. Não vai dar tempo de fazer. Inclusive eu até comprei uma rena. Que eu queria passar com vocês hoje. Essa rena aqui. Inclusive eu já usei ela um dia. Mas eu não tava gravando. E ela é tipo, muito boa. E eu queria usar uma vez em vídeo com vocês. Eu ia usar hoje. Não vai dar tempo. Então, tá tudo bem. Mas a gente faz em outro vídeo. E eu vou tirar só esses pelinhos que crescem e ficam mais aparentes aqui embaixo. Porque quando a gente passa make, o resto cobre, né? Só esses que ficam mais aparentes mesmo que eu vou tirar agora. Porque eu tô com pressa. Então fazer o designer não vai dar tempo. Eu vou tirar só esse excesso aqui mesmo. E esse vídeo vai ficar tipo um spa day junto com a Rume-se Comigo. Com um monte de coisa, né? Vai ser um glow up de fato. Eu não sabia que a gente ia sair pra jantar hoje. Meu marido falou. E a gente vai comer meu lanche preferido, inclusive. Então vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Eu me arrumando. Que eu sei que vocês gostam desse conteúdo. Tirei o excesso só. Comentem aqui pra mim se vocês gostam de vídeo no estilo desse que eu trouxe hoje. Mais narrado e tal. Ou se vocês preferem eu falando o vídeo inteiro. Na verdade, de fato, eu falei, né? Porque eu narrei. Mas se vocês preferem que eu não narre. Que eu fale normal assim. Normalmente quando eu faço hidratação. Hoje eu usei a máscara da Lola. Eu não gosto de fazer... Usar calor, né? Nenhuma fonte de calor. Mas como eu vou sair. Eu vou ter que secar. E eu vou passar um... Gente, eu mudei minhas gavetas tudo de lugar. Nem eu tô sabendo onde que elas põem. Achei. Protetor térmico. Vou usar esse aqui da BioStratus. Dessa linha mais liso. Que eu gosto bastante dele. Como eu vou secar meu cabelo daqui a pouco. É bom eu tá com as pontas protegidas, né? Pelo menos isso. Agora eu vou fazer a minha make. Que eu acho que vai ser a make mais rápida. Que eu já fiz em toda a minha vida. Mas vamos lá. Vou começar com a preparação da minha pele. Vou usar esse primer aqui. Da Ruby Rose. Que ele é o Skin Prep. Porque ele é um primer já hidratante. Ao mesmo tempo, eu até gosto de fazer spa day. Em algum dia que eu vou sair. Porque daí eu já me arrumo. E aí eu já me sinto mais bonita ainda. Porque quando a gente faz spa day. A gente já fica se sentindo bonita, né? Porque a gente fica toda cuidada e tal. E aí se você ainda se arruma. Gente, fica tudo mil maravilhas. Essa daqui que é a minha base fluida. Da Ruby Rose. Que eu amo essa base. Sempre falo pra vocês. Que é da Fuse Mood. Porque ela tem uma cobertura bem natural. E eu não gosto de base pesada. Aí eu gosto de base assim. Com uma cobertura bem natural. A gente vai numa hamburguerinha. Uma hamburgueria. Não precisa de muita coisa. Mas é uma hamburgueria bem... Arrumadinha, sabe gente? E daí nessa hamburgueria. É bem chiquezinha. Então... Não chiquezinha. Mas é arrumada, sabe? Galera vai arrumadinha lá. E do jeito que eu e meu namorado a gente é. É capaz de chegar lá e a gente mudar de ideia. E não ir mais nessa hamburgueria. Então eu sempre gosto de me arrumar. Porque... Aí, né? Se a gente mudar de ideia em outro lugar. Eu tô arrumadinha pelo menos. Eu tô um pouco desesperada. Porque eu não faço ideia da roupa que eu vou usar. E eu gosto de quando eu tô, tipo, me arrumando com pressa. De pelo menos ter a roupa em mente. No caso, hoje eu não tenho nem a roupa em mente. Tô desesperada. Então eu tô indo o mais rápido que eu posso. Pra poder ter um tempinho. Pra escolher a roupa. Eu tô amando esse blush da She Glam. Daquela coleção de coisas líquidas, sabe? Eu tô apaixonada. E agora eu quero pedir o iluminador. E o bronzer. Porque o blush é realmente muito bom. O blush eu faço assim, ó. Com umas bolinhas. Assim. Espalho com a esponjinha mesmo. Gente, se vocês ouviram os barulhos. É porque meu pai está com os amigos aqui em casa. E fica bem aqui na parede do meu quarto. Então, se vocês ouviram os barulhos. É isso. Vou finalizar com o pão. Eita. Minha pele. Vou preencher agora a minha sobrancelha. E eu uso uma sombrinha. Sobrancelha preenchida. Tá. Não tá muito legal como eu queria que ficasse, mas... É o que temos pra hoje. Vou usar a minha bruma agora. Fica banando assim. Eu preciso comprar um daqueles ventiladorzinhos, sabe? De make. Mas, enfim. E eu tava com tanta saudade de uma unha comprida. Que eu não sei nem explicar pra vocês. Se a bruma ainda tá um pouquinho molhada. Eu já venho com o iluminador. Com ela ainda é um pouquinho molhada, sabe? Eu vou fazer uma make mais, tipo, natural. Meio glow. Vocês tão vendo? Tá, tipo, bem básico. Aqui debaixo da sobrancelha. Pra iluminar. Eu vou passar o meu rímel. Eu gosto desse daqui, ó. O Vult Bombasque Volume. O rosa. Porque o azul, se eu não me engano, ele é a prova d'água. E aí esse rosa, ele é perfeito. Por quê? Porque ele não é a prova d'água, mas ele não é aquele rímel que derrete e fica parecendo um panda com o tempo. Ele não derrete. Só que quando você vai tomar banho, ele sai com muita facilidade. Então eu amo. Ele é o meu preferido da vida. E aí eu vou passar. Tem um restinho ainda de extensão aqui dos meus cílios. Então, tipo assim, não dá pra ficar só com a extensão. Precisa passar o rímel, né? Vocês conseguem ver. Rímel aplicado. E agora vamos pros lábios. Como eu vou ir com o meu hambúrguer, não vou passar batom. Eu vou fazer um contorno só na minha boca com esse lápis. Da Chego Leão. Eu gosto de fazer assim, ó. Meio que dá uma esfumadinha com o dedo depois que eu passo, pra ele não ficar muito marcado. E eu vou passar um gozinho. E é isso, gente. Meu cabelo eu vou secar depois que eu escolher a minha roupa. Agora são 7h52, então eu tenho tipo 20 minutos pra escolher minha roupa e secar meu cabelo. Então eu vou apressar aqui. Vou escolher minha roupa e mostro pra vocês. Gente, de roupa eu vou colocar esse shortinho branco. Ele tá um pouco amassado, mas é o que tem. E esse top, que ele é um top faixa da Shein, que ele é de amarrar. Aí eu vou amarrar ele e depois eu jogo um cintinho, alguma coisa. Vou no básico, que não tem erro, gente. Então no preto e no branco, que não vou errar. Ficou assim, eu amarrei o top desse jeito. Vou tirar esse colar pra ele não ficar aparecendo. E aí com o shortinho ficou assim. Eu acho que tá ótimo. Aí eu coloco uma papete. Pra mim tá perfeito. Vou colocar daí uns cintos, todos nessa gaveta. E eu acho que vou colocar algum desses de corrente. Eu tenho dois. Vou colocar algum desses modelinhos. Ignoram a minha bagunça na cama. Ficou assim, com o cinto. Vou escolher o sapato e secar meu cabelo. Que eu tenho cinco minutos, gente. Tipo assim, tô atrasadíssima. Ainda bem que o meu look, que eu tava na cabeça de primeira, deu certo. Porque se não tivesse dado, eu ia estar lascada. Eu decisa entre essas duas papetes. Essa aqui da Arezzo e essa da Anacapri, que é de amarração. Vou provar essa daqui da Arezzo, porque é da Anacapri. Eu acho que a amarração vai brigar muito com a amarração do top. Com o cinto que eu já coloquei. Então eu acho que eu vou com essa aqui da Arezzo mesmo. Gente, eu amo essa papete. Juro, eu acho que ela é tipo, bem de vídeo opiniões, né? Ignorem que meu pé é feio mesmo, gente. Mas eu acho que vai ser essa papete mesmo. Eu acho que ficou legal. Combinou bastante. Gente, e aí eu coloco uma bolsinha. Vou secar meu cabelo voando, porque assim, eu tô muito atrasada. Essa vai ser a bolsa que eu vou. Meu cabelo já está seco. E ó, gente, consegui até que desse tempo. Vou tirar esse colar e vou colocar um brinquinho. Mas, tudo certo, deu tempo certinho. Com o tempo extra, até porque o Leonardo ainda não chegou. De brinco, eu vou botar esse de olho aqui, ó. Ele é muito bonito. Também vou colocar ele. Coloquei esse brinco, tirei aquele colar. Anel, eu acho que vou com esse aqui, que eu tô na minha mão mesmo. Passar um olhinho no meu cabelo. Esse aqui da Avon, que eu gosto bastante dele. Só umas pontinhas também. Vou laçar um pouco desse vermelhinho aqui no meio, assim, daí a boca... Eita, foi lindo. Vou tentar uma corzinha, ó. E é isso. Tô aqui prontinha, vindo me despedir de vocês. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal, deixa bastante like e comenta aqui também, pra eu saber e trazer mais vezes aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, querem saber de alguma coisa, comenta aqui que eu respondo vocês. E é isso, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, que tem vídeo toda semana. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você não me segue nas minhas redes sociais, corre me seguir no Insta e no TikTok, que por lá eu tô mais presente, converso bastante com vocês, tá? Mas é isso, gente. Beijo grande, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.